Olá pessoal, hoje eu trouxe uma técnica de vela escovada. Eu já tenho aqui uma vela pronta, onde nós vamos precisar de uma escova de aço para fazer essa técnica. E aí eu tenho três tipos, essas maiores e as menores. E você vai escolher uma delas. E aí eu vou precisar escovar essa vela de cima para baixo. Escovo a vela toda umas duas ou três vezes. E aqui em cima em movimentos aleatórios. Agora com a vela já escovada, precisamos tirar o excesso do pó que ficou aqui durante o escovamento. Para isso precisamos de um pincel. Com a vela já toda limpa, precisamos de uma luva para que a gente não suje as mãos, porque vamos agora pincelar na vela o betume da Judéia. Agora com a vela toda coberta com o betume da Judéia, precisamos tirar o excesso do betume para dar o efeito rústico e envelhecido. E para isso vamos precisar da água raiz, que é um solvente, e de um paninho de limpeza. Agora vamos pincelar levemente um pouco de purpurina dourada, para dar um efeito envelhecido, meio rústico. É isso aí. Finalizamos nossa vela com um efeito escovado. Vocês podem decorar da forma que quiserem. E se gostaram, dá um curtir e se inscreve em nosso canal. E se gostaram, dá um curtir e se inscreve no canal.